Tem de 5 que tem de 10, tu escolhe qual tu quer 9 e 10 tu forte deitada, pode 5 quanto forte em pé 9 e 10 tu forte deitada, pode 5 quanto forte em pé 9 e 10 tu forte deitada, pode 5 quanto forte em pé Fica a sapadona que o Danny vai te dizer Fica a sapadona que o Danny vai te dizer Vem, 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 vem Eu vou te dar ali um papo, vou te falar qual que é Tem de 5 que tem de 10, tu escolhe qual tu quer 9 e 10 tu forte deitada, pode 5 quanto forte em pé 10 e 10 tu forte deitada, pode 5 quanto forte em pé Vem, vem, vem É o DJ que nesse pé E aí DJ que nesse pé E aí DJ comme querer ... ... ... ... ... Tem de 5 que tem de 10, tu escolhe qual tu quer Tem de 5 que tem de 10, tu escolhe qual tu quer 9 e 10 tu forte deitada, pode 5 quanto forte em pé 9 e 10 tu fode deitada, 9 e 5 tu fode de pé Fica a sapadona que o Danny vai te dizer Fica a sapadona que o Danny vai te dizer Vem, 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 vem Eu vou te dar ali um papo, vou te falar qual que é Vem, 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 vem Vem, 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 Obrigado.